Eita dele, quero te dizer baixinho, com todo o carinho, o que sinto por ti Eita dele, espero, essa chance sua, nessa noite de lua, ter você aqui E quando essa chance chegar, eu vou me afastar no seu coração Nessa hora não quero pensar, só quero tocar Se você gosta deste tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael, se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta, e compartilha o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo